Eu estou meio cansado, olha, até meu MEP está dormindo aqui, então eu acho que é melhor a gente dormir um pouco, né? Vamos! Eu escutei um barulho muito estranho lá fora, é um barulho de explosão, eu escutei um barulho de explosão, aconteceu de novo, aconteceu de novo, essa não, PNEP, sua casa todo está temendo! Ah! OpenAP! O PNEP! Vamos ir para a minha nave! Minha nave reserva! Ah, mas o problema é que eu não consigo, o problema é andar nessa tempest... o problema é andar nessa, no meio de uma guerra aqui, já está até a noite já! Ai! 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 Final... Finalmente eu estou aqui dentro! Eu tô correndo até o pé de uma pra casa. Vem. Corre aí. Isso. Agora... Agora... Não te preocupa, porque na minha casa eu atingi um escudo. Agora nenhum meteoro ou até uma explosão vai nos atingir. É. Meteor voado, o que a gente vai fazer? Vamos ter meu porquê de sua sala. Aham. Eu preciso... Tem um escudo, porque se não tivesse escudo, a gente estaria frito. Agora, Penep. Agora, Penep. Não te preocupe. Eu vou ir para o meu salão de controle. Esse salão de controle, só eu mesmo posso ver. Os outros não podem ver, só eu mesmo. Porque eu tenho um óculos aqui. E esse óculos pode ver. Tudo bem. Eu vou atingir o escudo. Ah, Penep. Acho que é melhor a gente sair da minha casa. Porque o escudo... O meu escudo da casa não vai aguentar muito tempo. Eu tô... Oh, meu Meb está até fazendo aqui. Oh, Meb. Como se pode ter um sono no mar... Como se pode ter um sono no mar dessa? Está acontecendo uma guerra em Brutal lá fora e o sapente dormir? Essa não. Agora eu ouvi no noticiário que vai acontecer um tornado... Um tornado. Um fulacão extremo vai começar a se aproximar. Então precisamos arrumar um abrigo. Oh, Pené, não se preocupe. Eu tenho... Eu tenho uma... Uma nave reserva. E essa nave... Eu tenho... Eu tenho... Oh, Meb, acorda! Acorda, Meb, acorda! O que você está fazendo, Meb? Ai, aqui não dá tudo. Mas não tem nada. Ai, um computador aqui. Nossa, eu vou ver... Eu vou ver a previsão do tempo aqui. Oh, Meb, acorda aí! Acorda, Meb, acorda! Meb! Meb, acorda! Meu Deus do céu! Eu vou vingar de carrinho, Meb! Oh, Meb, vai acontecer um desastre natural. Daqui a pouco eu preciso apenas em dormir. Preciso nos arrumar, né? Eu vou... Eu já vou me arrumar aqui. Com licença que você não pode ver eu, tá? Pené, vai falar. Arruma todos os controles desse lugar. Eu vou ficar olhando o escudo. Tá bom! Oi! Tá vendo o meteoro bem ali? Eu vou atingir ele. Toma, 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 meteoro. Toma! Toma, meteoro. Você não vai bater no nosso lugar, não. Toma! Quebrano! Quebrano! Ai! Errei, errei! Penep, errei! Tem um... Um meteoro atingiu o escudo. Ai! Mais um! Vou dar colações! Não, não! Ah, tem outro computador aqui! Essa não! Oh, Penep! Eu acabei de ver mais um problema! Tá começando a ver... Tá começando a ver... Um vírus! E um dos... Tá começando a ver vírus! E esses vírus vão infectar toda a energia elétrica! Ai! Eu preciso desligar! Eu preciso desligar! Antes que isso comece a acontecer! Ai! Ah, tem um carrinho aqui! Oh, que legal! Mas não é hora de brincar! É hora de nos arrumar para o desastre natural! E a avó! Eu tô fazendo o meu máximo possível! Está? Tchau! Eu vou! Ai! Ô, Penep! Tá começando a ver uma ventania dessas! Ai! 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 O problema é que é difícil andar em uma ventania dessas! Ai! Ai! Essa ventania... Ai, Penep! Essa ventania está me levantando! Ai! 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 Eu preciso ir até a minha casa! Eu preciso ir até a minha casa! Olha! Meu mega-teste está rolando aqui! Tô! Ai! 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 Eu tenho uma sorte! Cadê você? Ah! Penep! Entra aqui! Ah! A tempestade está se aproximando aí! Mas... Mas está claro aí! Eu tô foco! É de... Roblox! Aham! É! Eu vou regar minhas plantas! Mas... O Penep! Não se preocupe! Eu vou aqui no centro de computar alisado! É! Eu tô aqui! Decolando a nave! Na verdade... Que tal aqui em 3, viu? Na verdade... Na verdade... Na verdade... Reativando... Ativando escudos da... Caixa! Tá! Eu vou ativar o escudo da pia, tá? Ô, Penep! Na verdade... Ativa os... Escudos dos motores! Tá bom! Quando eu vou ativar... Aqui... O escudo aqui! O escudo inferior! Ativando o escudo inferior! Essa não! Tá vindo... Tá vindo uma coisa ali! Infe... Ah! Infecção de... Infecção de... Infecção de... Manobra de... Manobra de reator! Infecção de manobra de reator! Infecção! Infecção de manobra de reator! 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 inferior. Eu preciso ativar todos os escudos. Tô acreditando aqui. Clicando todos os escudos daqui. Penep? Penep? O ônibus número BIP foi... foi... infelizmente foi danificado. Eu tô fazendo o máximo que eu faço. Penep? Isso não é hora de dançar, é hora de... Eu tô arrumando o danço de dançar. Anjos que fiquem aqui também. Eu preciso arrumar. Eu vou ir pro meu balcão secreto, Penep. Eu vou ir pro meu balcão secreto. Peguei uma ferramenta que é muito forte. Eu vou... arrumar os fios de eletricidade. Os fios de eletricidade, Penep, foram danificados. Os fios de eletricidade. A eletricidade apagou. O que se... O Penep, e se eu não considerar tempo? Todo mundo vai ficar no escudo por milhões e milhões de anos. Vamos ir... Concertando. E concertei. Oi, Penep. Oi, tá tremendo. Ai, oi. Ai, Penep. Eu preciso ir pro centro de controle. Eu preciso ir pro centro de controle. Oi, Penep. Oi, Penep. Mas é muito difícil andar com essa tremendeira das caras. Não, lá... Lugar errado. Esse aí não é lugar de controle. É ali. Panel de controle. Panel de controle. Reativando motores. Essa não. Ônibus... Ônibus TI foi danificado. Penep. Ônibus TI no... Foi danificado. Essa não. Ô, Penep. Eu vi um problema. Todos os eletrônicos de dança apagaram. Agora você não vai mais conseguir dançar. Mas tá voltando. Tá começando a voltar. Aham. Tá vo... O Penep. Aí você tá começando a voltar por causa da minha situação. Você não tá... Você só não tá ajudando em nada. Só tá dançando aí. Eu tô... E seu irmão mais velho tem que arrumar tudo aqui, né? Você é meu irmão mais velho, mas olha o seu tamanho. Aham. Mas... Mas é porque... Hum... É, na vida é assim mesmo, tá, gente? Oi. É você que tem dançar e o seu irmão mais velho, mais... Velho e mais novo tem que arrumar todos os eletrônicos da casa. É, mas gente, é isso na vida é meu irmão mais velho mesmo. Oi. Ai. A natureza tá me chamando. Ai, eu preciso ir no banheiro. Rapidinho. Ah, pulé. 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 I'm, pulé. Ah, pulé. Ah, pulé. Ai, falha de sistemas técnicos. Open App, eu preciso entrar para o meu centro de controle A. Vou entrar no meu centro de controle A, agora. Centro de controle A, agora. Olha, essa cadeia aqui é da cor que eu gosto, também é da cor do meu pet aqui, do meu MIP. Oi. A P não está ajudando nada, só está adicionando ali. Open App? Não, estou dirigindo a nave. Está dirigindo a nave? E você vai voar sem mim, é? Não, não estou voando sem você. Você e... É, o Pen App, espera. Ai, eu estou no outro corredor da nave. Sim, você está. Eu já terminei esse motor, e agora, onde que eu vou? Ai, já terminei. E agora, Pen App, mas... Você não vai conseguir decolar a nave, se a nave não tiver com esses problemas. Com essas panes aqui, está acontecendo um monte de pane, que não parem nunca. Será que essas panes aqui não vão parar nunca? Ainda vão continuar? Ai, vou acionar os sistemas reservas. Então, na hora do final do mundo, você já pensa em dormir, é? Não, não é que eu só gosto, seu pet. Ai, ô pet, agora você também está dormindo? Será que eu que tenho que ficar fazendo todas as coisas nessa nave aqui? Aí, todo mundo vai morrer e eu vou ficar vivo. Ai, vivo nada, só para comer um pouquinho só, mas você não está nada a ver com isso. Ô Pen App, não estou comendo a comida não, nós precisamos sobreviver. Eu estou sobrevivendo. Tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo, fazer as coisas do negócio. Ô, demais. Comendo, comer assim. Ô, que tá lá, tuta? Hum. Ô, Mepp, não me diga que foi você que desarrumou aqueles negócios. É o que? Foi você? Ah, então toma isso, toma, toma. Eu vou pegar você, toma. Pega isso, pega. Vem aqui, vem aqui. Ai, 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 ai. Ele me mordeu, ai, sai. Ele me mordeu. Ai, meu dedo, ai, meu dedo, ai. Minha olheira, vai, sai, 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 sai. Ai. Ai, mas eu não posso ficar ma... Ah, mas o Mepp... O Mepp não tem... Uma força pra destruir... Ah, ah. Na verdade, peraí. Se o Mepp desarrumou um... Se o Mepp desarrumou uma coisa, Como ele poderia ter causado uma... Uma pane enorme em um dos controles da nossa nave, hein? É, e poderoso, viu? É. A Nardar dos Meus nem tem tanto poder assim. Ah. Eu preciso conseguir dinheiro suficiente. Vou vender essas flores aqui. Tempestade. Ai, tempestade. Ai. Essa tempestade... Ai, é difícil subir na escada com essa tempestade. Ai, agora... Entendi, já. Ai, eu tenho que conseguir mais dinheiro. Tenho que regar as minhas plantas. As plantas vão ficar inseguras. Ai, eu corri, ai. Ai, ai. Eu tô com medo aqui, me ajude. Oi. Oi, tá de novo, ai. Sim. Ai. Benep, não se preocupe. Eu vou salvar todo mundo. Eu vou... Essa aqui é pela vida de todo mundo que está nessa nave. Eu vou pro centro de controle. Vou... Eu vou pro centro de controle da TV. Vou pro centro de controle da TV. Tá. Agora a nave tá começando a decolar. Vai decolar em 5, 4, 3, 2, 1... E vamos! Tá decolando a nave. Eu também tô decolando o centro da nave. Já chegou no espaço. Agora, Marte... Marte, Plutão... Marte, Plutão... Júpiter e Neptunio. Oi. O Benep, se segura. Porque vai... O quê? Vai ter uma turbulência. Tá chegando uma trilha de meteoros. Oi. Ai. Saímos. É, saímos. Pai. Agora... Agora... A gente tá seguro por enquanto. Sim, é, por enquanto. Agora eu vou terminar os sistemas de lá. Porque a nossa nave... Porque a gente ainda tem que resolver mais algumas panes na nossa nave. Como... Eu tô resolvendo o motor. Como o pet pode ter causado uma pane... Eu tô resolvendo o motor. Tá. Eu vou resolver as câmeras. Tá funcionando direitinho. Open app. Eu ouvi dizer que vai vir uma tempestade super ultra nervosa ao centro. Então, vamos ver. Guia a nave. Ai. Eu também não tá. Eu preciso colocar no piloto automático. Piloto automático. Agora. Eu tô indo pra... E também escudos. Escudos acionados. Pené, fica nos contos do escudo. Tá bom. É. Pené, vem aqui. É naquela sala vazia. Oi. Open app. Aqui eu te assisti, mantuza da nave. Eu acho que eu ouvi mais uma pane, hein. Isso. Ai, o que que a gente faz? Oi. Eu vi uma pane no motor inferior. Ai, eu tô... Eu preciso consertar a aeronave. Eu vou ir pro centro de controle. Eu vou ir pro centro de controle. Andar do céu furto de controle. Ô, Pené, eu tenho uma boa notícia pra você. Tem uma boa notícia. O que é? O motor inferior da nave se recuperou sozinho. Então pode ser a ajuda do meu pai. Só que eu tenho mais uma má notícia. O reto inferior. O reto inferior parou de funcionar. Isso. Naldade. Ele está parando de funcionar. Você pode arrumar ele antes que ele parha de funcionar. Aham. Eu não quero achar de energia. Tá bom, já tô lá Eu vou fazer as ossas Para fazer o centímetro De mais intensidade Fazer mais energia Eu vou dar O meu cintinho Come, come, ha Tocando, tocando Arrumando, arrumei Oi, tá tudo temendo Tá tudo temendo Enervou O centro de controle Essa não, essa não O Benep Eu acabei de encontrar mais um problema É uma boba No errator superior Eu preciso atirar Não, não, não Não, não